A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte realizará no dia 20 de maio o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2023, que ocorrerá na Faculdade de Educação Física no campus de Mossoró. Confira mais informações com a repórter Letícia Oliveira. Bom dia, Letícia! Bom dia, Clara! Bom dia a todos de casa! É isso mesmo! O evento é uma parceria entre a UERN e o Comitê Paralímpico Brasileiro. A programação deve ter início às 8h30 da manhã e deve ter o término aí por volta do meio-dia. Para falar mais sobre o assunto, estou aqui com Irani Kinnakfus, professora de Educação Física da UERN. Irani, como surgiu o Centro de Referência Paralímpico e como o evento faz parte dele? Bom dia, Letícia! Bom dia a todos de casa! O Comitê Paralímpico Brasileiro é uma estratégia do Comitê Paralímpico para detectar talentos esportivos que representem o Brasil nos eventos internacionais, a exemplo das Paralimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos Paralímpicos. E a UERN passou a fazer parte do Centro de Referência Paralímpica Brasileira, onde nós vamos ofertar a prática do esporte para pessoas com deficiência. O festival, que acontecerá no sábado, é uma das atividades realizadas pelos Comitês Paralímpicos que estão espalhados pelo Brasil. Nós teremos atividades esportivas, trabalhadas com crianças com deficiência e sem deficiência, de forma lúdica. Então, nós convidamos toda a sociedade, todas as famílias que tenham crianças na faixa etária de 8 a 17 anos, que apareçam lá na Faculdade de Educação Física e participem conosco dessa grande festa. É uma festa patrocinada pela Caixa Econômica Federal, onde será doado às crianças camisetas e lanches. E qual será a programação do sábado? Então, primeiramente nós teremos uma transmissão para todo o Brasil, no mesmo horário, da fala do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael, que é um deficiente visual. Logo após, nós teremos as atividades lúdicas de vôlei sentado, bocha paralímpica, para badminton e o futebol de cegos. Então, será feito um rodízio, onde as crianças irão participar de forma lúdica. Os alunos do curso de Educação Física estarão lá para acolher essas crianças e brincarem com elas. E como... Logo no final, nós teremos, então, a fala da nossa reitora ou do seu representante. Obrigada. E como faz para se inscrever? As inscrições podem ser realizadas no dia do evento. Aconselho a chegar mais cedo, porque começaremos às 8h30. Como também no sistema do Instagram. O Instagram é o labmos__werne. Então, na bio você encontra a ficha de inscrição. Sobre as inscrições, existe alguma faixa etária, alguma indicação? De 8 a 17 anos. Crianças com deficiências físicas, visuais, intelectuais, múltiplas, surdos e os autistas também. Mas também a gente vai receber pessoas que não têm deficiência. Então, é uma festa da inclusão que a UERN está promovendo. Irani, e qual a importância de um evento como esse dentro da UERN? A importância é que a gente oportuniza ao nosso aluno, né? Do curso de educação física, nesse primeiro momento, a olhar para as pessoas com deficiência. Lamentavelmente, nós vivemos num país que tem um índice muito alto de acidentes de trânsito, acidentes de armas, e nós temos muitas pessoas com deficiências que estão dentro de casa e que não existe atividade para eles. E Mossoró é uma cidade que tem um número expressivo e que não tem nenhuma atividade esportiva para essa clientela. Então, é uma oportunidade de participar das nossas atividades de forma gratuita e teremos a participação de alunos, de professores com formação específica, doutores que estarão lá atendendo essa clientela. Agora, saindo um pouquinho sobre essa parte da comunidade e voltando para a própria UERN, qual será o papel dos alunos que estarão envolvidos? Tem algum projeto de extensão? Nós temos o projeto de extensão, superação, deficiência e esporte, onde pessoas da comunidade poderão se inscrever lá nas nossas atividades. E aí, nós estamos ofertando a natação paralímpica, o parabén de minto, o futebol de cego e o halterofilismo. Muito obrigada, Irani. Reforço o convite para todos que quiserem participar, para quem quiser acompanhar também. O evento acontecerá nesse dia 20, no sábado, das 8h30 ao meio-dia. O evento acontecerá nesse dia 20, no sábado, das 8h30 ao meio-dia.